O rapaz, rapaga, vamos lá então, né? Bitcoin, só Bitcoin, por quê? Bitcoin está indeciso, né, cara? Ele não sabe o que faz, o que não faz, para onde vai, para onde não vai, né? Deu uma queda ontem, pegou exatamente no target que eu projetei, né? Você lembra muito bem que eu falei, vou dividir em compras, três compras, as três deram certo. Pode ser que ele batesse na altura da onda 3, 9,900, pegou os 9,900. Pode ser que ele batesse na projeção de 0,7 de Fibo, bateu na projeção de 0,7, cerca de 9,400, coisas do tipo, tá bom? E depois bateu precisamente na projeção de 9,100, né? Pegou exatamente lá, bateu lá, acho que foi para 9,50, alguma coisa assim. É, bateu 9,79, olha só, ele foi 9,079. Então, para você que é espertão, que diz que análise técnica não serve para nada, análise gráfica é bobagem, coisa de louco, coisa de xamã, tipo a gente, como se fosse o xamã virtual tentando adivinhar as coisas, então você acabou de tomar uma biaba na orelha, tá? Porque existe, sim, muita razão, muita técnica, muita lógica, muito cálculo matemático envolvendo análise gráfica. E mais ainda, claro, comportamento em manada, porque se fosse puramente cálculo matemático, a gente acertaria em cheio, dificilmente a gente acerta em cheio. Eu disse que ele viria por volta dos 9,100, ele bateu nos 9,78, tá? Daqui até aqui, para quem entrou na, para quem comprou aí nossa ideia, fez o estudo, achou plausível o estudo, comprou nossa ideia, bateu aqui e saiu aí, nesse momento está aí com cerca de 10% de lucro, tá? Nesse momento está com 10% de lucro, tá bom? Na melhor das hipóteses, é claro, porque se você entrou em 9,900, você está com cerca de... Está com nada aí do lucro, quase, né? Entrou no 9,900, aí já estaria com 0,63 de lucro. Mas está bom, pô, são dois meses de poupança que você tem em pouquíssimo tempo, tá bom? Então é isso aí, tá? De nada, beleza? Para quem pegou alguma coisa aí de nada. Se você pegou lucro, claro, lembrando, nossas carteiras estão aqui embaixo, não custa você ser bacana e falar, pô, Daniel, eu estava perdido, mas aí eu acompanhei seu estudo, vi que tinha razão, fui lá e por minha conta em risco decidi aplicar, tá? Então você saiu ganhando no jogo, tá certo? Dá um percentual de lucro aí para a gente, né? Não custa, dá um por cento desse lucro, você terá 10% aí, coisa que você nem sabia que rumo tomar. De repente, você tomou nosso rumo, tomou 10% de lucro, ajuda a nós, pô, ajuda o canal, né? Não custa, quer dizer, custa a custa, mas você... Não vai tirar dinheiro do seu capital inicial, você vai tirar dinheiro do lucro que você teve graças aos estudos aqui do canal. Mas, enfim, é isso. Quem quer ajudar, tá aí, ajude. Quem não quer ajudar, também, patience. Patience, tá? Então, olha só. Acho que já até bateu, já. Já até fez o meu lucro aqui. Olha que beleza. Já até devo ter vendido, depois eu vou ver se vendeu ou não. Enfim, o que que tá acontecendo aqui? Recomendo, primeiramente, que você assista ao vídeo de ontem, tá? Pra ver que eu acertei exatamente onde ele ia bater, tá? Botei aqui um target por volta disso, ó. Dividi assim minhas ordens, né? Coloquei uma parte aqui por volta dos 9400 e outra aqui entre 900 e até 8900. E saímos aqui no lucro, né? Deixa eu só ver se ele vendeu, vai. Eu acho que vendeu. Eu acho que já fez os meus... Aí, vendeu. 1.100. Então, eu tô com lucro muito bom. Acabei de tirar 1.102 dólares de lucro. Onde eu vou entrar agora? Calma que eu já chego lá, tá? Calma que eu já chego lá. Fato é que estamos no lucro. Como eu calculei que ele faria isso? Eu vi o seguinte, camarada. Eu vi que o bichinho veio aqui respeitando a CLTA. Tá num gráfico de 15 minutos. Vi que ele criou uma resistência aqui. O que a gente calcula quando isso acontece? A gente calcula que temos um triângulo ascendente. Eu acabei de comentar no grupo isso. No grupo lá do WhatsApp, que é um grupo gratuito. Que, vez ou outra, é claro, é muito mais rápido para eu passar a informação por lá. Do que é vir aqui e ficar gravando o vídeo para você. Porque grava vídeo, depois tem que renderizar. Tem que fazer o Diabo A4, tá? Tem que... Na verdade, não renderizar, compactar o tamanho do vídeo, tal. Se não, é difícil subir para o YouTube, blá, blá, blá. Uma demora do caramba. Pelo grupo do WhatsApp, que é gratuito. Link está aqui embaixo na descrição. Eu consigo passar algumas dicas, como essa que eu passei em cima da hora. Porque eu vim em cima da hora. E calculei como uma possível saída minha, tá? Na qual eu lucrei, lucrei bonito com essa bagaça, tá? Lucrei bem, tá bom? Então, o que é que eu fiz? Triângulo ascendente. Peguei aqui assim, ó. Para mim, a partir daqui, ele se definiu como triângulo ascendente. Projetei que com o rompimento desse triângulo, ele viria a bater até aqui. Em 10.060, eu acabei vendendo 10.050. Não gosto de pegar projeção completa, porque é difícil ele chegar exatamente na projeção completa. Maravilha, garoto. Saí aí com o meu lucro e estou que estou feliz. Estou aí com um lucro no bolso. Lucro bom é lucro no bolso, como eu costumo dizer sempre. 1.100 e lá vai cacetada de lucro. Está bom demais, tá? Ô, Daniel, mas não pode continuar subindo? Pode, assim como pode cair também, tá? Pelo sim, pelo não, eu vou sempre pelo lado da razão, pelo lado da certeza. Eu não vou pela emoção. Ai, Daniel, mas pode ir para 20.000. Pode, cara. Só que ele vai fazer um teste antes de ir para 20.000, que esse teste depende, né? É muito dele romper, por exemplo, SLTB nos 10.400, se é que ele vai chegar até os 10.400. Se é que ele vai chegar até os 10.400. SLTB, o rompimento do SLTB implica o quê? Implica o fim de praticamente toda esta onda B que ele veio fazer aqui, tá? Tudo isso daqui, ó. Lembrando, eu estou no gráfico Bitcoin com USD Coin, tá? Na Binance, eu não gosto muito dos Altera, então eu estou aqui operando na USD Coin, que você vê que agora a diferença é mínima de uma para a outra. Uma está 9.930, outra está 9.929 nesse momento, outra está 33. Enfim, diferença mínima. E o rompimento dessa LTB implica a reversão de toda essa queda que ele teve aqui, tá? Então, se for para entrar de novo, eu prefiro vir entrar com o rompimento dessa LTB aqui, tá bom? Ô, Daniel, mas você vai comprar uma quantia menor, de repente, de Bitcoin? Pode ser, cara, pode ser que eu compre, só que eu vou comprar na certeza de que ele vai para cima. Então, pelo sim, pelo não, eu vou pelo certo, cara, entendeu? Eu não vou nisso daqui, ai, porque você vendeu agora, mas olha, tem chance dele ir para 12.000, você poderia aproveitar para ele 12.000, você manteria a capital que você tem em Bitcoin? Sim, cara, só que eu não tenho certeza que isso vai acontecer, né? A gente tem resistências ainda, e agora eu vou para um gráfico bem maior aqui, que é o gráfico diário. Vamos analisar ele no diário, olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Ele tem um outro suporte aqui, por volta dos 8.900, mais ou menos, que é onde eu acho que ele pode ir testar. Ele pode testar isso, eu já vou dizer para você porque eu acho que ele pode testar. E, aliás, é até saudável que ele venha testar o suporte no 8.900, tá bom? Depois, ele vai ter um outro suporte aqui, por volta dos 7.500, aqui, 7.480, por aí vai. E depois tem um outro suporte aqui, por volta dos 6.800, aí depois baixa, vai lá para os 5.500 e lá vai cacetada, tá? Eu acho super saudável que o Bitcoin venha testar esses suportes. Então, é por isso que eu vendi ele agora. Eu vendi ele agora porque eu não sei se ele vai conseguir seguir nesta nova alta, nesse novo caminho de alta por muito tempo, cara. Eu não sei. Tá vendo? Ele tá aqui querendo fazer um martelinho invertido. Um martelo invertido nessa altura do campeonato significa reversão de tendência. Significa, ó, baixa, tá? O martelo invertido nessa hora, cara, aponta para baixo. Ao contrário disso daqui que parece, não é, mas parece. O martelo tá mais para um Doji, Dragonfly, sei lá, o candle que seria esse padrão aqui, mas enfim. Esse daqui, ele reverteu essa tendência de baixo e jogou o bichinho para cima. Foi que foi. Agora, ele tá fazendo, aparentemente, um candle igual esse daqui, só que sentido oposto, tá? Então, ele pode muito bem implicar uma reversão de tendência, tá bom? Eu peguei esse percentual de lucro desta mini tendência de alta que ele formou, tá? Eu ainda acredito, sim, numa possível baixa. E como é que eu faço para verificar isso aí? Muito simples. Vamos limpar esse gráfico aqui tudo que tá zoado pra caramba, né? Vamos limpar tudo isso daqui e vamos pegar, então, esta alta máxima que o Bitcoin veio fazendo. Toda essa alta... Peraí. Um dia, né? Gráfico diário. Aqui, ó. Tudo isso que o Bitcoin vem fazendo desde lá do dia 1º de abril, né? 1º de abril, dia da Betina. 1º de abril, dia da mentira, né? Que pro Bitcoin foi um dia decisivo, né? Então, é o seguinte, cara. A gente pode levar em conta essa sombra, tá? E aqui ele poderia muito bem vir fazer um teste de LTA, por exemplo, se você levar em conta essa sombra. Se você não levar em conta essa sombra, ele já chegou a romper esse gráfico, esse... Essa LTA pra baixo, tá? Essa LTA já foi rompida e depois foi desrompida, tá bom? Então, você tem que ficar muito esperto com isso daí. Essa LTA já foi rompida e já foi desrompida. Enquanto ele estiver acima dessa LTA, ele está em alta, tá? Enquanto ele estiver abaixo, é baixa. Só que o que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, cara, só pra te mostrar... Eu tenho aqui uma espécie de M ou topo duplo, como você prefira, tá? Que, olha, se eu for pegar a projeção do topo dele, isso que eu não vou nem considerar sombra direito, hein? Mas do topo até aqui o fundinho dele, mais ou menos, tá? E vier projetar aqui no rompimento... E você vê que ele viria a testar, na verdade, essa média móvel aqui de 99 períodos, tá certo? Ele viria a testar essa média móvel de 99 períodos. Não que eu acredite muito nesse tipo de indicador gráfico, mas tudo bem. Você vê que no rompimento, esse M pode levar o bichinho aqui para os 7.800. 7.700. Então, aí que tá. Será que é uma boa hora pra você estar comprado? Não é melhor você ficar comprado quando você tiver certeza que ele vai subir? Certeza que a tendência realmente é de alta? Ah, mas você perde uma parte de capital. Cara, eu prefiro perder 50% do meu capital em Bitcoin, mas entrar na certa, tá? Entrar na hora correta. É isso que eu pretendo fazer, é isso que eu prefiro fazer, tá bom? Então, tá aqui. E, olha só. Pegar aqui, então, traçar o quê? Traçar uma retração de Fibonacci pra gente ter noção dos níveis de suporte que nós podemos ter. Então, olha, a retração de Fibonacci aqui traçou do fundo até o topo, né? Considero sombra? Vou considerar sombra, tá? Você vê que, por sinal, olha só que coisa. Este M que eu disse que ele acabou de fazer, você vê que o pessoal que disse que análise técnica não serve de nada, devia ver essas coisas aqui. Este M que eu tracei, esta projeção do M, esta projeção do topo duplo, ela condiz precisamente com 7.800, cara. 7.800 dólares. Que é exatamente a golden ratio de toda esta retração. Você não sabe o que é a golden ratio? É o seguinte. Fibonacci são os números divinos, a proporção divina. Você consegue, através de Fibonacci, medir, por exemplo, as proporções da pirâmide, as proporções do corpo humano e as proporções dos ativos, das ações. Não só ações, mas ativos como um todo, como eu acabei de dizer, né? Tanto o Bitcoin, dólar, euro, Ethereum, qualquer criptomoeda, qualquer ativo que tenha um gráfico, você consegue medir através de Fibonacci. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que um ativo que dá uma esticada dessas e tem uma alta gigantesca dessas, normalmente ele vai ter uma correção. E é super natural que ele venha pegar a golden ratio, por isso tem esse nome, por isso que é uma razão áurea. A golden ratio é a razão áurea, porque ele necessariamente, necessariamente, a golden ratio é o tal do número de ouro que vai segurar o preço se ele cair. Ela vai garantir essa alta se o preço fizer um recuo até aqui. Ou seja, um recuo até a golden ratio no 7.800 DALL, como diz a galera do Outfit, 7.8K DALL. Um recuo até essa região aí é um recuo super saudável, super natural, super interessante. É um recuo maravilhoso, cara. É um recuo que realmente é extremamente pertinente. Então, sim, por isso que eu vendi, por isso que eu saí com esse lucro. Pô, Daniel, mas você falou que deixou um monte de ordem de compras, 9.000, 9.000 e pouco, 9.000 e não sei quanto. Sim, eu deixei. Por quê? Porque eu imaginei que, chegando lá, ele fosse iniciar um novo ciclo de alta. Porém, esse ciclo de alta precisa romper a LTB, que eu acabei de mostrar para você, que vem lá da onda B, para confirmar aí esta tendência de alta. Até lá, eu vou fazendo meu lucrinho aqui, lucrinho ali. E, enquanto ele não rompe a LTB, brother, ele pode muito bem vir pegar 7.800. Isso aqui tem tudo a ver, então, com a razão áurea, com o número divino, o número de Fibonacci, no qual ele pode bater seguramente aqui nos 7.800 dólares. Quer dizer que ele vai bater aqui? Não. Não quer dizer que ele vai bater aqui. Ele pode simplesmente parar aqui no 8.900 mesmo, vir testar novamente 8.900, bater no 8.900, voltar a subir, que aí seria uma boa entrada. No que ele bater 8.900, começar um ciclo de alta, um novo ciclo de alta, você traça uma LTA e vai acompanhando essa LTA. Primeira aula minha, primeiro curso, primeira aula do curso que eu estou gravando, ainda preciso gravar a aula 2. Fala sobre isso, fala sobre LTA e LTB, que dá para você fazer seu lucro apenas acompanhando LTA ou LTB. Dá para acompanhar o seu lucro numa boa, numa nice, numa tranquila. Olha só, vê aqui que eu recebi mensagens. Não é nada sério, não. Beleza. Então, é isso aí, cara. Por enquanto, o que eu tenho para falar do Bitcoin é isso. Vamos aqui na maciota, vamos sem muita afobação. Ele pode ser que caia, pode ser que rompa o suporte no 8.900 e 86 aqui. Pode ser que ele venha testar o suporte no 7.837. Se der uma zebra, pode ainda vir testar no 6.200. Por enquanto, compra e vai botando stop. Daniel, comprei, cara. Não botei stop ainda. E agora, o que é que eu faço? O que é que você faz é o seguinte, você vai botar o stop abaixo desse 8.900. Bota stop por volta do 8.800, por aí vai, tá? 8.800, mais ou menos, tá? Por que você botar o... Por que não no 8.986? Porque, às vezes, você vê, toma uma violinada. Então, às vezes, o pessoal, o que é urso, os bear, os ursos, no caso, o pessoal que está no bear market, que está querendo o bear market, né? Ele vai começar a desovar a ação no mercado para fazer justamente pegar nos 8.986, tá? Porque eles sabem que aqui vai ter uma série de stops, tá? E eles vão querer desmontar stop de todo mundo. E, às vezes, bate aqui e pega stop de todo mundo. No que pega stop de todo mundo, o preço volta a subir. Então, você evita tomar uma violinada do mercado numa besteira dessa daí. Joga sempre o preço um pouco acima. Que nem, ó... Se fosse para botar o suporte aqui no 7.837, eu, por exemplo, jogaria o suporte no 7.750, mais ou menos. Perdão, 7.650, aproximadamente. Para evitar tomar uma violinada do mercado, tá bom? É importante você sempre tomar esta cautela, tá? Mas, por esse vídeo, eu bem dizer isso. Deixa eu só mostrar para você, então. O gráfico de 4 horas, não de 2 horas. Ah, vai no de 4 mesmo, já dá certo também. O mercado reverte essa tendência. Veja bem, ele reverta essa tendência. Caso rompa esta LTB aqui, tá? Que, no momento, a LTB, linha de tendência e baixa, ela mede topos superiores. No momento, essa LTB está por volta dos 10.300, por aí vai. Está cada vez mais ela vai baixando, tá? Aí, aqui, por exemplo, dia 18, amanhã, ela pode baixar para os 10.100 e por aí vai. Então, cada vez mais ele pode ficar, pode ser fácil dele conseguir romper isso daqui, tá? Então, ele reverte essa tendência aqui e reverte de uma forma muito mais convincente, muito mais conveniente, de uma forma muito mais concreta, se ele romper essa LTB aqui que a gente traça da onda 5 pegando a onda B, tá? Ele reverte essa tendência aqui assim, tá bom? Então, a partir do momento que ele vier testar essa LTB aqui e conseguir romper ela de vez, aí a gente volta para uma alta. Até lá, eu fico na maciota. Rompeu essa LTB aqui, a LTB na onda B, eu vou entrar no rompimento, fazer trades curtos, que nem eu fiz dessa vez, tá? Trades curtos visando pegar lucro no long. Mas não é compra para longo prazo, na minha opinião. Na minha opinião, é besteira se comprar a longo prazo. Compra para longo prazo seria mais realmente com o rompimento dessa LTB a contar da onda 5 e onda B. Beleza? Cara, é isso. Curta, se inscreva no canal, entra no nosso grupo do WhatsApp para mais dicas como essa, só que são dicas assim rápidas que eu chego, passo na lata e já despacho aqui, tá? Você já consegue pegar que nem essa daqui do triângulo ascendente e eu joguei lá no grupo, né? Se você estivesse no grupo, talvez você conseguisse captar isso aí, tá bom? Conseguisse sair a tempo também do ativo antes dele começar a cair. Lembrando que, é claro, é por sua conta e risco. A gente aqui não dá recomendação de compra e venda. A gente faz estudos. Você compra ou estuda, compra entre aspas, lógico, se você quiser, tá? Entra lá no grupo do WhatsApp. Então, tem eu, tem mais uma galera lá que mexe com o trade, uma galera que é esperta, uma galera que manja do assunto, tá? E também curta, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho da inscrição, tá? Ajuda a gente se não for pedir muito, tá? Uma graninha aí para nós aí, poxa, não custa ajudar a gente financeiramente, caso você esteja no lucro por estudos que eu fiz, tá bom? E caso você não tenha dinheiro nenhum, mas queira ajudar de alguma forma ou de outra, você, então, entre, faça o seu cadastro na Binance, caso você não tenha um, faça o seu cadastro na Binance pelo link de referidos aqui do canal, que é o último link aqui do vídeo, tá certo? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós. Talvez eu volte à noite para passar mais análises, caso eu veja a necessidade disso, mas provavelmente eu só volte amanhã mesmo, tá? Falou, fui, adiós. Tchau, tchau.